Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 29 de março de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Procon Móvel chega ao bairro Granja Marileusa nesta terça-feira. Prefeitura divulga lista de premiados pelo Nota Certa em fevereiro. E ainda, influenciadora Karima Orra fará palestra gratuita em comemoração ao mês da mulher. Vem com a gente essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. A partir desta terça-feira, o Procon Móvel estará no bairro Granja Marileusa, na rua Maria Silva Garcia, nº 286, no estacionamento externo do Vila Viseu. O atendimento acontece do meio-dia às 5 horas da tarde e não há necessidade de agendamento. A van ficará até a próxima sexta-feira com serviços de orientação ao consumidor nas relações de consumo, esclarecimento de dúvidas, abertura de reclamações e também de denúncias. O superintendente do Procon, Eguimar Ferraz, vai nos contar um pouco sobre o que é o Procon Móvel. Olá, amigos da rádio Nossa Cidade. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Então, o Procon Móvel essa semana estará ali na Granja Marileusa, naquele shopping Vila Viseu, para atender a toda a população, o circo vizinho ali, que pega o bairro Aclimação, o Ipanema, o Alto Moarama e o próprio Moarama. Qualquer pessoa que, obviamente, queira ir até aquele local. Ela estará lá estacionada todos os dias, até a próxima sexta-feira, de meio-dia às 17 horas. É sempre importante lembrar que o consumidor pode ir ao Procon Móvel, basta levar os documentos para poder fazer a sua reclamação, os documentos pessoais, os documentos da questão a ser discutida, que os nossos servidores vão estar lá prontos para atender. Sempre lembrando que é um atendimento como se estivesse indo à sede do Procon, porque nós temos a internet, a avanta bem estruturada, temos os nossos servidores com computadores lá prontos para poder dar o atendimento. E muitas das vezes, inclusive, se resolve a questão ali mesmo, uma vez que a gente faz o contato com os fornecedores. Esse é um projeto que tem o trabalho, o empenho e o pedido do nosso prefeito Odelmo Leão, da nossa secretária Ana Paula, que busca sempre dar o melhor atendimento para o cidadão. Vamos continuar trabalhando e estaremos sempre à disposição. E é um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui. Um abraço. Mais 37 pessoas foram contempladas no último sorteio do programa de estímulo à cidadania fiscal Nota Certa, promovida pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Finanças. A premiação contempla as pessoas que exigiram a nota fiscal de serviços eletrônicos de prestadores de serviço da cidade durante o último mês de fevereiro. Os prêmios vão de R$ 500 a R$ 10 mil. E agora vamos falar sobre um assunto que merece a sua atenção. A Secretaria Municipal de Finanças alerta que, em hipótese alguma, solicita informações pessoais dos contribuintes por telefone ou e-mail. A Prefeitura recebeu denúncias de pessoas que se aproveitam do nome do programa Nota Certa para pedir transferências em dinheiro, inclusive via Pix, sob a promessa de premiação financeira e de eletrodomésticos. Um boletim de ocorrência já foi registrado. Os ganhadores são contatados pela Prefeitura por e-mail e, caso não compareçam à plataforma de atendimento, recebem um telefonema, pelo qual são convidados a se apresentarem à Prefeitura de Uberlândia com a documentação pessoal para recolherem o prêmio. Portanto, nenhum dado deve ser antecipado por telefone. A Escola de Governo ligada à Secretaria Municipal de Governo e Comunicação da Prefeitura de Uberlândia traz, nesta terça-feira, dia 29 de março, mais um importante debate. Desta vez, foi convidada a influenciadora digital Karima Orra, que irá ministrar a palestra Superando os Desafios da Mulher. O encontro, promovido pela Prefeitura de Uberlândia, ressalta a importância do empoderamento feminino e de reeducação da sociedade no combate aos diversos preconceitos. O evento é gratuito e acontecerá às duas da tarde no Auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo. As inscrições serão feitas no próprio auditório. Caravana de Prevenção às Drogas retoma ações de conscientização presenciais, como nos conta o Secretário de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil, Orion Alves da Silva. A Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas retomou o projeto Caravana de Prevenção, que leva oficinas culturais e palestras sobre prevenção ao uso e abuso de substâncias psicoativas às escolas da Rede de Ensino de Uberlândia. A caravana, que completa 10 anos de atividades este ano, se renova com o desafio de voltar presencialmente às escolas, após dois anos realizando o projeto de maneira virtual, devido aos protocolos de biossegurança impostos pela pandemia da Covid-19. A ação de retorno foi realizada na Escola Municipal do Bairro Shopping Park, ofertando oficinas e palestras com temáticas sobre alcoolismo, adolescência e tabagismo. A assistente social Carolina Grotto palestrou sobre os prejuízos do tabagismo para as turmas da Escola Municipal do Bairro Shopping Park. Esse projeto Caravana é muito importante porque a gente vem na escola, entra em contato com eles e a gente passa um pouquinho sobre a questão da prevenção às drogas. E eles ficam cientes, igual eu falo para eles, que a gente está aqui para trazer para eles os riscos, os malefícios que as drogas podem causar no nosso organismo. Os projetos apoiados pela Fundação Berlandense do Turismo Esporte Lazer Afutel, em prol do paratletismo, já têm apresentado resultados significativos. Nesta segunda-feira, dia 28 de março, 21 produtos desenvolvidos pela parceria da Fundação com o Centro Brasileiro de Referência em Inovações Tecnológicas para Esportes Paralímpicos foram apresentados no evento Lance PCD 2022. Os produtos incluem novos modelos de cadeiras de rodas voltadas ao paradesporto de alto rendimento, além de equipamentos e acessórios que poderão ser utilizados na prática de atividades como o arremesso paralímpico, atletismo, bocha paralímpica, ciclismo, basquete, esgrima e natação. Copa Futel de Futsal Adulto Feminino começa neste domingo, dia 3 de abril, com a participação de 17 equipes, divididas em 3 chaves com 4 equipes e uma chave com 5. Na primeira fase, com 3 rodadas, uma equipe será eliminada e as outras 16 seguirão para as oitavas de final. A decisão da competição feminina também será no dia 2 de julho, na Arena Sabiazinho, às 3 horas da tarde. O diretor de esportes da Futel Emerson Brasileiro nos conta um pouco sobre a Copa. Após a gente iniciar masculino, durante a semana, no próximo domingo, às 9 horas, a gente terá início na Copa Futel de Futsal Feminino, com uma rodada com 4 partidas, partidas às 9 horas na Arena Sabiazinho, com o primeiro jogo entre clube, atleta, tibera e equipe do sóccer. É uma competição que, esse ano, foi competição com o maior número de equipes inscritas no futsal feminino, e ele é disputado em grupos, 4 grupos, com 4 equipes cada chave, todas elas estão classificadas e a partir da segunda chave entra na fase de mata, com jogos eliminatórios até a sua final. A expectativa é que a Copa Futel de Futsal seja bem acirrada, tanto por se tratar de uma competição tradicional, quanto por não ter sido realizada nos dois últimos anos, devido à pandemia de Covid-19. É também uma excelente oportunidade para o público se emocionar e se divertir ao acompanhar o futebol feminino que se destaca cada vez mais em Uberlândia. Atenção! Vacina Boa é a vacina que está à nossa disposição. Com o novo sistema de imunização espontânea, o cidadão que já completou o prazo para a segunda dose ou a dose de reforço pode correr para uma das 65 salas de vacinas disponíveis e completar o seu cartão de vacina. Não perca tempo! Vacine-se! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.